Oi, gente! Olhem só esse cenário. Hoje eu decidi gravar o ar livre aqui no quintal de casa. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham, né, de vídeos assim ao ar livre. Que aí, de repente, eu posso trazer mais vídeos aqui fora. Seguinte, mais um dia aí do nosso Ana Todo Dia. E hoje temos mais um episódio da nossa série sobre autoestima. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tô fazendo uma série sobre autoestima e eu já abordei vários temas, né? A gente já aprofundou em vários temas, vários assuntos diferentes. É aquilo que eu falo, né? Essa série sobre autoestima não é o tipo de vídeo que mais tem acesso aqui no canal. Eu sei disso desde antes de eu começar. Eu já imaginei que seria assim. Mas o retorno que eu tô tendo tá sendo muito especial. Porque apesar de não ser o tipo de vídeo que mais tem visualização, é o tipo de vídeo que eu tenho recebido muitos depoimentos, assim, incríveis. E eu fico muito feliz mesmo em vocês estarem aqui acompanhando tudo. E que bom que essa série tá dando bons frutos aí na vida de vocês, tá bom? Por isso, indiquem pras amigas, mandem o link pra todo mundo. E eu vou deixar o link da playlist aqui nos cards. Hoje nós vamos falar sobre desacelerar, sobre descansar. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente tá fazendo mais coisas. Tá todo mundo cada vez mais aterefado, com mais coisas pra fazer. E muitas vezes a gente não consegue parar pra descansar, a gente não consegue desacelerar. E essa loucura toda da vida, essa correria, muitas vezes acaba afetando até a nossa autoestima, a forma como a gente tá se sentindo. E a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Esses dias eram um domingo à noite, assim. E de repente me bateu, assim, uma leve ansiedade só de pensar na semana que tava por vir, nas coisas que eu tinha pra fazer. Me bateu, assim, o medo de não conseguir fazer tudo, de me perder, né? Em meio às tarefas, enfim. E aí me bateu esse momento, assim, de angústia, de medo e tal. Mas aí eu fui e lembrei de uma frase que diz o seguinte. Faz o que deves e está no que fazes. E assim que eu lembrei dessa frase, me veio uma paz muito, muito grande. Eu simplesmente acalmei e pensei. Eu vou simplesmente fazer aquilo que eu tenho pra fazer. E vou tentar estar presente na hora que eu estiver fazendo aquilo, sabe? E não vou ficar pensando no que eu tenho pra amanhã. Não vou ficar pensando no que eu tenho pra depois. Vou simplesmente fazer aquilo que me cabe fazer agora. Aquilo que eu tenho que fazer agora. Eu quis trazer essa reflexão aqui pra vocês. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo. E no final das contas a gente não faz nada. E às vezes é melhor a gente fazer poucas coisas, né? É melhor você fazer poucas coisas do que querer fazer muita coisa e não fazer nada. Você tem que fazer aquilo que é realmente necessário. Porque sempre quando a gente tem muitas coisas pra fazer, né? Quando a gente quer fazer muita coisa. A gente sempre começa, reparem. A gente sempre começa por aquelas coisas que às vezes nem são tão necessárias assim. E muitas vezes a gente acaba cometendo a preguiça. Sem perceber. E entenda uma coisa. A gente pensa que a preguiça é a ação de quem não faz nada, né? Se você tá ali parada, né? Dormindo, quer dizer que você é preguiçosa. Pode ser que seja. Mas se você não faz aquilo que você tem que fazer. E escolhe fazer outra coisa que é mais agradável. Que é mais gostosa. Que te dá mais prazer e pronto. Você tá sendo preguiçosa. Porque você não tá cumprindo com aquilo que você realmente deveria. Com aquilo que é realmente o seu dever. Então, às vezes a gente fica naquela coisa, né? Nossa, eu preciso ser produtiva. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer, fazer, fazer. E de repente você faz uma lista enorme de coisas. E aí você quer começar por aquelas que são mais legais, digamos assim, né? Mas que às vezes nem eram necessárias. E aí no final das contas você fica com aquela sensação de que você fez muita coisa, mas não fez nada, sabe? Porque você não fez aquilo que você tinha que fazer. Então é melhor a gente fazer poucas coisas, mas fazer aquilo que é realmente necessário. Porque às vezes a gente fica querendo fazer muitas coisas e a gente acaba perdendo o ritmo. A gente meio que se embanana, né? Quando uma pessoa tá cantando uma música, tá tocando alguma música, enfim. E ela perde o ritmo, ela se perde toda na música. E aí pra ela conseguir começar de novo é difícil. E uma música quando ela perde o ritmo, ela não fica mais tão agradável de ouvir. Gera um incômodo e aquele desespero. Enfim, quando a gente perde o ritmo das coisas, tudo fica muito confuso. E a gente só se embanana cada vez mais. E o que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo, né? Por isso que o tema é sobre desacelerar. É que a vida, ela tem um ritmo, né? A nossa vida, as coisas aqui, elas meio que tem um ritmo. E o ritmo da vida não é um ritmo acelerado de, enfim, que a gente tá acostumada a viver. Que a gente fica naquela pressão o tempo todo. Não, a vida ela tem um ritmo mais calmo. As coisas, elas não são tão rápidas quanto a gente pensa que tem que ser. Eu fico lembrando assim, as pessoas antigamente, sei lá, não tinha internet. Às vezes viviam uma vida mais tranquila. Mas elas faziam muitas coisas. Porque elas levavam a vida naquele ritmo mais lento. Não lento. Mas no ritmo que é realmente o ritmo da vida. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender. Mas é que às vezes a gente quer fazer tudo tão rápido, mas tão rápido. Que a gente sai do ritmo da vida. E é como eu falei, né? A gente vai perdendo a sincronia. E tudo vai ficando cada vez mais confuso e mais angustiante. Então, uma dica prática que eu dou pra vocês. É lembrar disso. Lembrar que a vida tem um ritmo. Sempre quando você acordar, repara, sabe? Começa a estar mais presente nas coisas que você for fazer. Começa a reparar cada atitude que você faz. Quando você levanta da cama. O jeito que você vai caminhar. Quando você abre a janela do seu quarto. Repara a forma como o sol nasce. E quando a gente começa a ficar mais atenta a esses detalhes da vida. A gente começa a conseguir ficar mais presente. A fazer as coisas com mais atenção. Com mais leveza. Com mais paciência. E a gente começa a conseguir fazer. E não a ficar louca, desesperada, entendeu? Então, faz esse exercício prático de olhar pras coisas. Sei lá. Tenta, se tiver uma árvore, uma planta. Alguma coisa assim perto de você. Tenta observar a forma como a árvore se mexe. A forma como as folhas caem. Enfim. Tenta começar a reparar esses ciclos da natureza, né? Esses ciclos que são mais estáveis, né? Que tem ali uma certa velocidade. Que é mais ou menos sempre a mesma. Começa a observar esses ciclos. E com certeza vai te ajudar a voltar pra esse ritmo da vida. E ter mais presença quando você for fazer as suas coisas. Então, não perca o ritmo. Quando você for fazer uma coisa, não queira fazer com pressa. Calma, respira. Observe o que você tá fazendo. Fica com um pensamento naquilo que você tá fazendo. Não precisa ficar com um pensamento naquilo que você vai fazer depois. Porque o que você vai fazer depois é pra depois e não pra agora. Então, fica com um pensamento naquilo que você tá fazendo agora. E uma vez eu ouvi uma frase também que dizia mais ou menos assim. Eu não vou lembrar direito como que era. Eu também não encontrei ela de novo. Mas dizia mais ou menos o seguinte. Pra quando a gente tiver muita coisa pra fazer, começar fazendo as coisas bem devagar. Mas não parar nunca. E quando você vê, no final do dia, você fez muita coisa. Então, sempre que você tiver muita coisa pra fazer, não se desespera. Começa ali devagar, mas foca, sabe? Vai fazendo aquilo. Vai focando naquilo que você tem pra fazer. Vai fazendo devagar, mas com a cabeça naquilo que você tá fazendo. Esteja realmente presente ali naquele momento. E falando sobre isso, né? De desacelerar. Eu lembrei do outro vídeo, né? Do outro episódio aqui da série sobre autoestima. Em que eu falei sobre como ser melhor. Nesse vídeo, eu faço meio que uma comparação, assim, com um carro, né? Enfim, quem assistiu o vídeo vai saber. Mas é aquela coisa, né, gente? Um carro, quando ele tá muito acelerado. Você pode acabar não chegando aonde você quer chegar, né? Pode acontecer uma tragédia no meio do caminho. E você não vai chegar naquilo que era realmente o seu destino. Então, às vezes, quando você tá muito acelerado. Querendo fazer coisas demais. Você acaba não chegando onde você tinha que chegar, entende? E ainda sobre isso de descansar, de desacelerar. Eu coloquei um trecho do livro As Pequenas Virtudes do Lar. Falava um pouco sobre o descanso. E diz mais ou menos assim. Que o descanso, ele não é ausência de atividade. Mas sim uma diversão. Isso é, mudança de atividade. Então, provavelmente, algumas de vocês já passaram pela situação de estarem muito cansadas. Meio que exaustas dos trabalhos, das tarefas, enfim. E aí vocês param pra descansar. Sei lá, e vocês deitam na cama. E a cabeça não para. Você não consegue, de fato, descansar. E aí, aqui nessa reflexão, diz que o descanso, ele tem que ser uma diversão. Então, você tem que diversificar as suas atividades. Então, se uma pessoa, por exemplo, é contadora e mexe sempre com números. Uma atividade legal pra essa pessoa fazer pra descansar. É cuidar de um jardim, cuidar de plantas, mexer ali com a terra. Se uma pessoa fica muito tempo no computador digitando bastante. Uma atividade legal pra se fazer é costurar, mexer com agulha, enfim. Pra quem tá com o corpo muito cansado, né. Pra quem trabalhou muito mexendo o corpo. E o corpo tá ali cansado, dolorido. Uma boa atividade é deitar e ler um bom livro. Ou sentar, enfim, e ler um livro. Procurar um ambiente agradável. Então, essa mudança de atividade é o que muitas vezes vai te trazer o verdadeiro descanso. Porque senão você vai simplesmente deitar na cama. E vai ficar com a cabeça a mil. E não vai conseguir, de fato, descansar. É claro que a gente precisa dormir, deitar, descansar. Simplesmente parar, desligar, né. Porque tem uma hora que a bateria acaba. Mas é aí que entra a questão do sono. Muitas vezes a gente não tem um bom sono, né. Então, organize o seu sono. Nada de dormir muito tarde, acordar muito tarde. Ou dormir pouco. É bom que você organize a sua rotina do sono. Pra que, né, no momento realmente de dormir. Você possa descansar o seu corpo, descansar a sua mente. Enfim, porque isso também faz toda a diferença, né. A gente precisa desse descanso, desse sono de qualidade. Pra que o nosso corpo funcione. Pra que a gente possa ter concentração, ter atenção. Pra fazer as demais atividades no decorrer do dia. Então, eu até comentei nos stories, né. E muita gente parou pra refletir também. Que as pessoas antigamente tinham muito dessas atividades, né. As pessoas costuravam. Tinham mais essa coisa de deitar pra ler um livro. De mexer com jardim. De mexer com horta. Enfim, tinha muito mais trabalho assim, né. Tricotar. Tinham muito mais atividades assim. Pra diversificar, né. Pra diversificar aquelas tarefas rotineiras ali. Aquelas tarefas do cotidiano. E hoje em dia se perdeu muito esse costume. Até quando a gente vai ler um livro. A gente procura um livro que é relacionado ao nosso trabalho, né. A gente só quer ler coisas que vão nos acrescentar no trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. E a gente só pensa nisso. Claro que a gente tem que ler, né. Tem que estudar. Tem que aperfeiçoar o nosso trabalho. Melhorar, enfim. Mas a gente deixou de ler, por exemplo, a literatura clássica. Histórias riquíssimas. Que tem personagens incríveis pra gente se inspirar. A gente deixou de ler. E esse tipo de leitura descansa a nossa mente, assim. Num nível que a gente nem imagina. Sem falar que forma o nosso imaginário, né. Vai formando ali a nossa imaginação. E vai nos inspirando pra nossa vida. Pro nosso dia a dia. Então, às vezes, um personagem forte, corajoso e leal que tem lá naquela leitura. Vai poder inspirar a gente no nosso dia a dia. Nas nossas atividades que a gente vai fazer depois. E é aí que entra aquela coisa, né. Além de você descansar. De você ler uma história ali pra distrair. Pra relaxar a cabeça. Você também consegue se inspirar. Você acaba colhendo os frutos dessa outra atividade. Né. Do mesmo jeito, sei lá. Se você costuma trabalhar muito no computador, como eu. E vai começar a costurar. Tô dando aqui exemplos, né. Se você costurar uma blusa, um vestido, uma roupa. Você ainda vai colher os frutos daquilo que você costurou, né. Porque você vai ter uma peça nova. Então, a gente acaba, né. Sem querer colhendo também os frutos dessa outra atividade. Então, eu realmente quero instigar vocês a buscarem uma outra atividade de descanso, sabe. Seja uma leitura clássica. De uma história legal. Sei lá. Costurar, tricotar. Aprender a pintar, né. Colorir, desenhar. Ou até mesmo cuidar do jardim. Cuidar da horta. Enfim. Eu desafio vocês a buscarem uma outra atividade. Se você já faz alguma atividade assim. Me conta aqui nos comentários, né. Vamos aproveitar os comentários pra trocar dicas. Pra trocar ideias. Eu vou contar pra vocês o que eu costumo fazer, assim. Nas horas vagas pra descansar. Eu tenho gostado muito de ler. Eu comecei a ler uns livros, assim. De histórias e tal. Poesias. E isso tem sido muito, muito legal. Depois eu posso compartilhar mais com vocês. E é engraçado porque tinha muito tempo. Que eu não pegava uma leitura. Que me fizesse, assim. Tipo, querer continuar lendo o dia inteiro, sabe. Porque essas leituras de histórias. Assim, a gente não quer parar de ler. Então, tá sendo muito legal. Se vocês quiserem. Depois eu posso contar mais sobre isso. Eu gosto muito de colorir também. Isso eu parei de fazer. Mas ano passado eu colori muito. Eu comprei livros de colorir. Lápis. E comecei a praticar um pouco disso, né. E eu tava gostando muito. E foi algo que me ajudou demais. Em alguns momentos, assim. Então, isso que eu tô falando pra vocês nesse vídeo, gente. São coisas que eu faço. Que eu comecei a fazer na minha vida. E que me ajudaram demais, demais mesmo. E não tinha como não falar sobre isso aqui nessa série sobre autoestima. Porque eu sei que muitas vezes a gente começa a se sentir muito mal. Por não conseguir fazer tudo. Ou por fazer coisas demais. E não se sentir bem ainda. Porque não fez aquilo que era realmente necessário. Ou porque, enfim. Não consegue fazer nada. Tá muito desanimada. Enfim. Eu sei realmente como isso é ruim. E eu quis trazer esse vídeo pra ajudar vocês. E dei algumas das dicas aí. Que eu costumo fazer no meu dia a dia. Coloquem tudo em prática. E me contem depois. Essa série sobre autoestima. Eu preciso muito receber o feedback de vocês. Até mesmo pra saber quais os temas dos próximos vídeos. Então me contem aqui nos comentários também. Algum tema que você queira ver por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.